Ó pessoal, vou fazer uma breve demonstração aí do Xbox que tá sendo anunciado. Xbox 360 com RGH 3.0, fonte original do aparelho. Eu não vendo o aparelho com fonte paralela, porque danifica o aparelho. Fonte original aqui, Microsoft. Esse videogame tá com RGH 3.0 e HD de 1TB. Eu acabei passando aqui no Eject, esbarrei e ele ligou. Tá com RGH 3.0 e HD de 1TB, cheio de jogos. Vai acompanhar dois controles. Como vocês puderam ver aí, o RGH 3.0 dá boot instantâneo. Você liga, ele já dá boot instantâneo, que nem se fosse um aparelho original, né? Sem destravamento, já ligou, tá? Sempre ao mesmo tempo. Não tem aquela demora dos RGH anterior, né? Que vai acompanhar dois controles, tá? Os controles originais com as tampinhas de pilha. Não acompanha a pilha. Tô demonstrando aqui com as minhas pilhas. Aqui tá com o sistema Aurora instalado. E lotado de jogos, tá? O valor que tá sendo vendido aí, se fosse comprar tudo quanto é jogo que tem aqui, seria uma fortuna, né? Aqui ele tá com... Deixa eu ir pra guia do 360 aqui, que mostra as guias separadas, né? Aqui os jogos estão todos juntos. Acabou de ligar e demora um pouquinho. Tá aqui 102 jogos de Xbox 360. São jogos variados, tá? Tem muito título aqui. Aqui já roda numa velocidade melhor, né? Por conta de tá dentro do HD, tá? Qualquer jogo que você escolher aqui, clicar o A, já vai direto pro jogo. Já carregou aí o jogo. O tempo de leitura do CD já é bem mais demorado, né? O HD já vai direto. Já rodando aí pra jogar. Então são 102 jogos do Xbox 360 na memória. A gente vai voltar aqui pra demonstrar outras coisas do aparelho. O sistema Aurora já é um sistema mais estável, né? O Freestyle é um sistema bom, mas tem muito travamento, congelamento e outras coisas. A gente tá usando mais o Aurora. Um sistema mais limpo, mais fácil de usar. E praticamente não trava. Nunca travou comigo. O Freestyle trava bastante. A gente tá usando o Aurora. Vou esperar ele carregar aqui. São 102 jogos do Xbox. Aqui na guia de Live Arcade a gente tem 619 jogos de Live Arcade. São praticamente todos os jogos de Live Arcade. Tem muito jogo bom aqui também, tá? Mesma coisa. Qualquer título, escolher apertar o A aqui já vai direto pro jogo. Aqui Kinect. Não vou acompanhar o aparelho, mas tem os jogos de Kinect. Homebrew. São os emuladores, ó. Todos os jogos do Super Nintendo. 2.500 jogos de Fliperama. Todos os jogos do Mega Drive. E outro emulador aqui de Fliperama, né? Algum jogo que não tem aqui, tem nesse. Vamos fazer a demonstração aqui do emulador do Super Nintendo. É um videogame multiplataforma, né? O RGH 3.0. Pode ver que o HD é 1TB. Tem 28GB só livre. Tá lotado de jogo. Tá recheado esse HD, tá? Vou colocar um jogo bem conhecido aqui. Do Ken Kong Country 2. Um jogo muito conhecido. Joguei muito. Então já rodando, ó. É perfeito. Não tem problema de som, nada. O emulador funciona perfeito. E aqui você clicando as duas alavancas pra dentro, né? L3 e R3. Você tem o menu aqui do emulador, ó. Você pode deixar a tela aqui que nesse funcionário. Tem a TV de tubo, né? Tem alguns filtros de imagem. Tem aqui o famoso save state, load state. Pra você salvar o jogo a qualquer momento. E carregar ele a qualquer momento, né? Vem com as vidas, tudo direitinho. Então aqui, ó. Tem os filtros, ó. Aqui eu deixei como se fosse uma TV de tubo, né? E tem gente que gosta de jogar com a imagem 16x9, esticado. Aquele dá uma esticada. Então tem as opções do emulador também. E funciona perfeito. Pra quem gosta de retro games. E não quer ficar gastando com cartucho. É uma das melhores opções. Melhor que TV Box, que é Raspberry, né? Porque aqui ainda roda os jogos do próprio 360. Não fica preso só ao retro, tá? Vamos fazer uma breve demonstração de outro emulador aqui. Fazendo um vídeo um pouco mais longo, pessoal. Pessoal que não conhece, né? Muita gente conhece, mas tem muita gente que nunca nem viu. Como funciona aí um RGH, né? Esse videogame dá pra transformar ele num fliperama também, né? Alguém que tem comércio, né? Que quer montar uma máquina, alguma coisa do tipo. Dá pra montar uma máquina de fliperama com esse videogame. Configura ele já pra entrar lá no emulador. Ou o dono entra no emulador cedo, né? Faz os controles de fliperama ali com... Com controle USB de Xbox 360. Aqui dentro do... Do emulador, ó. Tem vários sistemas, ó. CPS1, CPS2, CPS3, Neo Geo, Titan. Aqui você vai trocando sistemas, né? E todos os sistemas tem muitos jogos. E pode ser que um ou outro não funcione, né? Que é bem normal de emulador. Aqui, Raio de Clones é pra não mostrar os jogos clones. Se você deselecionar isso aqui, vai mostrar os jogos que são clones também. Exemplo, um jogo que tem especial cheio, esse tipo de coisa. Que eu vou deixar Raio de Clones pra mostrar só os jogos originais. Aqui eu vou rodar um Capitão Comando. Pra demonstrar. Vocês viram ali que tem um Cadillac de Dinossauros. Tem muito jogo. Aqui tem que apertar o Select, né? Pra dar a ficha. Basicamente, poderia usar numa máquina, fazer um ficheiro. Ou só pra brincar mesmo em casa, né? Com os amigos e tal. É um aparelho muito top. Aí, já funcionando. O valor aí que eu vou anunciar esse game, pessoal. Em jogos tem muito mais que isso, né? Tá certo? O pessoal fala, ah, é jogo baixado, isso e aquilo, tá. Mas preparar um videogame desse com esse tanto de jogos, são dias, tá? Então, é uma coisa assim que vale muito a pena. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu!